Um dos principais erros que eu vejo candidatos, concurseiros cometendo aí na sua preparação é que o cara acha que a motivação que ele tem no começo do papiro vai ser constante e vai estar o tempo todo alto. Fala pra mim se isso não já aconteceu. Deixa aí pra mim nos comentários se isso não já aconteceu com você. Você decide começar a estudar pro concurso da SpaceX, por exemplo. Cara, você fica pilhado, você fica doido, você quer papirar pra caramba, você tá motivado. No começo do papiro é tudo mil maravilhas. Só que com o tempo, o que é que acontece? Com o tempo você percebe que tem as dificuldades. No começo não. Você fala, ah, eu vou passar de primeira. Ah, foda-se que eu não tive um bom ensino médio, eu vou conseguir aprender porque eu sou foda. Ah, foda-se que outro cara lá demorou dois, três anos pra passar, eu sou mais inteligente que ele. No começo, cara, é tudo mil maravilhas. Você acha que o seu caminho vai ser fácil. E deixa eu já dar um bisouca extra pra você. Na vida, isso vai acontecer com você em várias situações. Não somente na preparação pra concurso, tá? Em várias situações, você vai começar alguma coisa achando que vai ser fácil pra caramba. E aí você vai ver que no caminho é muito mais difícil do que você imaginou. Então, cara, você começa com todo o gás. E aí vem as dificuldades. Vem as dificuldades. E aí você começa. E aí que tá o grande erro. Quando chegam as dificuldades, o que é que você faz? O que é que você tem que fazer? Você tem que ir se adaptando e manter a sua consistência, tendo disciplina. Só que o que é que a maioria dos alunos fazem? Quando eles percebem a primeira dificuldade, eles falam assim, caramba, eu pensei que ia ser mais fácil. Deixa eu começar a procurar por um caminho mais fácil. Deixa eu começar a procurar pela fórmula mágica. Porque não é possível, cara, que todo mundo que estuda enfrenta essas dificuldades que eu tô enfrentando. Não. Certamente existe um caminho mais fácil. E aí você começa a procurar por esse caminho. Você começa a procurar por bisu. Você começa a procurar pela dica de alguém. Tá? Então, tudo começa com a motivação feroz. Com a motivação fodida. Você encontra as primeiras dificuldades, né? As dificuldades vão crescendo. Então, você não tem uma boa base. Tá? Você começa a perceber que, cara, estudar é desconfortável, é chato. Que vai ter dia que você não vai ter nem coragem de abrir seu material. Tá? Quando começam a aparecer essas dificuldades, o que é que você faz? Você começa a procurar na internet por fórmula mágica. Passe em tal concurso estudando dois, três meses. Estude pouco, do zero e seja aprovado. Cara, isso não existe. Então, o primeiro erro, o primeiro erro que eu percebo é esse. Tá? E um dos maiores erros. O cara acha que aquela motivação que ele tem no começo vai se manter. E a verdade é que a motivação não vai se manter. Muito pelo contrário, ela vai cair. A motivação, ela não é constante. Vai ter dia que você vai estar motivado, vai ter dia que você vai estar desmotivado. Vai ter dia que você vai estar mais ou menos. A motivação, ela é assim, ó. Tá? Enquanto que, o que tem que ser constante? A sua disciplina. Você tem que ter disciplina nos estudos. Então, esse é o primeiro erro que eu percebo que a galera comete. Achar que vai estar o tempo todo motivado. O tempo todo vai estar vibrando. Você acha, por exemplo, que quando eu estava lá no curso de Guerra na Selva, todo dia eu estava vibrando pra caramba. Não, todo dia eu acordava, caraca, hoje eu quero ir pra água, hoje eu quero rastejar, hoje eu quero passar fome, hoje eu quero... Cara, você acha que é assim? Não, cara. Não. Quando você começa o dia, você está com a motivação. E ao longo do dia, né? O dia demora milhares de horas pra passar lá no Guerra na Selva. Ao longo do dia, a motivação faz isso, ó. Tem hora que você está querendo pedir desligamento, tem hora que você está vibrando pra caramba. Só que o que é que mantém o aluno lá no curso? É a disciplina. Ele fala assim, cara, eu não vou pedir desligamento. Apesar de eu querer pedir, eu não vou. Eu não vou abandonar meus estudos. Você tem que pensar assim. Apesar de eu querer abandonar os meus estudos. Tá? Eu vou continuar. E a sua motivação vai vir aqui, ó. A sua motivação vai vir aqui. E a sua disciplina, ela é constante. Então, lembra disso. Motivação é passageira. Vai ter hora que vai estar alta, vai ter hora que vai estar baixa. A disciplina, não. A disciplina, ela tem que ser mantida. Isso se chama o quê? Consistência. Tá? Então, pega esse bizu, tá? Pega esse bizu que ele é muito forte aí na sua preparação. E eu tenho certeza que só esse bizu já valeu o like e a sua inscrição aqui no canal. Tá? Beleza? Combinado? E aí